Esse vídeo é um top 3 de erros que as pessoas cometem na hora de utilizar contatores. Eu ainda vou falar de um quarto erro, que vai ser uma espécie de bônus. Talvez seja o erro mais comum de todos, tem muita gente que comete, mas eu vou abordá-lo de forma um pouco diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido para se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber as notificações. E se possível, também deixe seu like para nos permitir continuar produzindo nossos vídeos. O primeiro erro desse top 3 está brigando de forma muito dura com o erro bônus, que é o nosso quarto erro, pelo primeiro lugar no ranking de erros mais cometidos. Ele é muito comum e muito grave também. E esse erro é o de não considerar a categoria de emprego na hora de dimensionar um contator. As cargas, elas reagem de forma diferente, elas causam efeitos diferentes nos contatos dos contatores. Algumas cargas acabam provocando um regime de utilização muito mais severo que outras cargas. Por exemplo, se eu tenho uma resistência que vai lá demandar uma corrente de 20 amperes. Para esse contator é muito melhor, ele vai ter uma vida útil muito maior trabalhando com esses 20 amperes do que se fosse 20 amperes de uma carga de um motor, por exemplo. O motor tem a corrente de partida, que tem um pico, onde a temperatura dos contatos vai aumentar, depois a resfriagem novamente. Esse ainda é o menor dos problemas. O problema maior é depois, quando ocorre o desligamento do contator. Na hora que esse contato abre com carga, nós temos um arco elétrico sendo provocado nesse contato e aí esse arco elétrico tem uma série de efeitos danosos também nesse contato. E por isso existe a categoria de emprego. Essa categoria, existem várias categorias, vários grupos, onde se consegue especificar basicamente quantos amperes que esse contator vai suportar de acordo com o tipo de carga. Para quem não sabe, os contatores costumam ser especificados considerando o regime de emprego, a categoria de emprego AC3. Mas, alguns tipos de contatores têm outros regimes também, outras categorias. Por exemplo, os contatores modulares. Tem um vídeo falando especificamente sobre contator modular. Vou deixar um card aí na tela para quem deseja assistir. Nesse vídeo eu falo lá, a categoria de emprego é a C7, que é uma categoria dedicada para uso doméstico, uso residencial, para automação residencial. Até por isso que é um contator com um formato parecido com o do disjuntor, para caber nas caixinhas de disjuntor. E também tem um aspecto visual muito melhor, justamente por ser utilizado dentro de casa. E como mesmo os motores residenciais, um liquidificador, outras, uma persiana elétrica, por exemplo, são motores que trabalham em um regime bem mais brando. Então, nessa categoria, se consegue utilizar o mesmo contator para correntes mais altas do que seria utilizando, considerando essa categoria AC3. Os contatores, como em sua maioria, são industriais, então se considera o AC3. Mas, o mesmo contator não quer dizer que ele só possa ser utilizado na categoria AC3. No mesmo contator eu tenho um dimensionamento para AC1, outro para AC2, outro para AC3, outro para AC4. Existem várias categorias. As principais é AC1, AC3 e AC4, mas para chave de transferência já se usa outra, muitas vezes. E daí são cargas mistas, como não é uma carga específica, são várias cargas, um aglomerado de várias cargas. Então, existe outra categoria para contator modular, outra. Eu vou falar das principais. A categoria AC1 é para cargas puramente resistivas ou com fator de potência acima de 0,95. Temos uma série aqui no YouTube onde falamos sobre fator de potência. Eu vou deixar um card aí também para quem deseja conhecer mais. Então, nesse caso, são cargas puramente resistivas ou com pouco teor indutivo ou pouco teor capacitivo. Então, o AC1 é uma carga bem mais tranquila de ser chaveado, é bem menos severo. E por isso, um contator que está especificado, considerando a categoria AC3, ele vai conduzir uma corrente maior, considerando o regime AC1. Então, por exemplo, um contator de 25 amperes. Isso vai de acordo com o fabricante, vai de acordo com a linha do contator. Tem que consultar sempre no catálogo. Mas vamos pegar como exemplo um contator AC3 25 amperes. Se for no AC1, talvez ele vai conduzir 30, 35. Aí vai depender de cada modelo e de cada especificação de contator. Mas o fato é que, utilizando cargas que exigem menos do contator, se consegue utilizar para uma corrente maior do que cargas que exigem mais. Indo para a categoria AC2, ela é utilizada para motores de anéis deslizantes. O que acontece? Esse tipo de motor com anel, no rotor, se consegue variar a resistência. Externamente, se consegue variar a resistência. E, consequentemente, se varia também a corrente no rotor. E aí, variando a corrente, varia também todas as características desse motor. E se consegue ter uma corrente de partida muito menor. Mas o que é o mais importante? Qual que é o ponto, nesse caso? Os motores de anéis, eles exigem muito menos dos contatores do que os motores da ELA de esquilo, por exemplo. E por isso existe uma categoria específica, onde também a capacidade do contator se torna maior, considerando essa categoria. Aí, a categoria AC3, que é a mais convencional, ela serve para especificar motores em geral, tanto para partida quanto para desligamento. Isso com um tempo integral de funcionamento, inclusive para reversão, em alguns casos também. E é um regime que é o mais utilizado, é o mais comum. Um, ainda que se considere no dimensionamento do contator o regime AC3, é necessário que se trabalhe com uma folga também, porque esse motor pode estar sendo sobrecarregado, ele pode ser rebobinado e ficar com características diferentes. Enfim, tem uma série de fatores que fazem com que o ideal seja que se tenha sempre uma folga. Geralmente, se trabalha com 15%, pelo menos, de folga nos contatores, mas o ideal, quando se é possível fazer isso, é até mais, porque aí se vai ter uma vida útil muito longa nesses contatores. E a categoria AC4, ela é relativamente similar com o AC3, mas são para situações ainda mais severas. Quando nós temos partidas muito longas, muito pesadas também, quando muita carga na hora da partida, muita reversão também nos motores, muitos acionamentos num curto espaço de tempo e também frenagem por contracorrente, apesar de que frenagem por contracorrente também pode ser em reversão, também pode ser na AC3, mas na AC4 é uma utilização ainda mais severa, com uma frequência maior nesses casos. Por exemplo, um torno. Um torno tem comando praticamente pulsatório, não existe uma chave que vai ligar o motor e manter ele ligado. O operador liga e fica apertando o botão até que ele chega no final. Ponte rolante é outro serviço muito severo também, considera a AC4. Compressor. O compressor pode também ser dimensionado utilizando a categoria AC3, mas são para compressores que ficam ligados por períodos de tempo maior. Por exemplo, se eu tiver um compressor com reservatório muito grande ou compressor parafuso, aí pode até ser considerado o regime AC3, mas para compressores que ligam com muita frequência, já que ele já parte com carga e essa frequência de partidas num espaço menor de tempo, faz com que o dimensionamento ideal para esse tipo de compressor é AC4. Então, ponte rolante, elevador, torno, compressor, aí o ideal é utilizar a categoria de emprego AC4 e por isso que se pegar um contator de 25 amperes, ele provavelmente vai estar especificado em AC3 e daí para essas utilizações precisa considerar uma corrente maior e aí precisa ser verificado nos catálogos do fabricante qual que é a corrente que ele vai suportar considerando o AC4. Ou já jogar uma margem maior e assim também obter uma durabilidade maior do seu equipamento. As outras categorias de emprego, já citei a AC7, existe a AC23, enfim, uma série de outras categorias, não vou conseguir citar todas aqui no vídeo, até não ter necessidade também, mas essas são as principais utilizadas na indústria. E o segundo erro do nosso top 3 é o de montar vários contatores muito próximos um do outro, encostados um no outro. Isso dificulta a circulação de ar entre eles e consequentemente eu vou ter uma dissipação de calor deficiente, isso vai causar sobreaquecimento nesses contatores, essa temperatura adicional vai encurtar a vida útil desses contatores, fora que pode causar um mau funcionamento de equipamentos que tem como princípio de funcionamento um bimetálico, por exemplo, o relé de sobrecarga que vai estar conectado ali no contator ou mesmo um disjuntor motor que, apesar de não estar conectado, pode estar também, existem conectores que podem juntar o disjuntor motor com o conector, mas em alguns casos também a conexão é feita com o cabo, e aí você tem uma distância, mas ainda assim, esse calor adicional que está sendo gerado pelos contatores, além de prejudicar o próprio contator, pode prejudicar o funcionamento desses outros equipamentos. Com o calor adicional, o bimetálico de um relé de sobrecarga, por exemplo, ele vai aquecer mais e, portanto, ele vai acabar desarmando com uma corrente menor. Então, se você tem, às vezes, um relé de sobrecarga que está desarmando muito, talvez o problema não esteja no próprio relé de sobrecarga ou no motor. Talvez seja só um calor adicional, como o princípio de funcionamento é térmico, é um bimetálico que atua de acordo com a temperatura, então a temperatura ambiente acaba influenciando diretamente na corrente de desarme desse relé de sobrecarga. Ele vai acabar desarmando antes, se a temperatura ambiente dentro desse painel for maior do que a temperatura na qual ele foi projetado no laboratório. E o terceiro erro do nosso top 3 é desconsiderar a queda de tensão na hora de instalar um contator que vai partir um motor que está mais distante. O que acontece? Se considera, normalmente, a queda de tensão quando se vai fazer a instalação, mas aí, para fazer o cálculo, utiliza a corrente nominal do contator. A corrente nominal é muito menor do que a corrente de partida. A corrente de partida chega até oito vezes a corrente nominal. Então, em algumas circunstâncias, a corrente nominal vai dimensionar de acordo com essa corrente nominal, o circuito vai ficar adequado, com queda de tensão dentro do que é permitido, mas aí, na hora da partida do motor, essa corrente se eleva por conta de ser uma corrente de partida, e aí, nesse momento, existe uma queda de tensão brusca. Essa queda de tensão brusca faz com que a bobina do contator, a força dessa bobina fique tão pequena a ponto desse contator se desligar, porque a bobina é dimensionada, ela vai produzir uma certa quantidade de força magnética utilizando uma tensão nominal de 220 volts, por exemplo, mas, nesse momento de queda de tensão, a tensão caiu para 130 volts. Com 130 volts, às vezes, não é o suficiente para manter o núcleo móvel do contator fechado com o núcleo fixo, e, nesse momento, o contator abre os contatos e desliga o motor. Quando desliga o motor, a tensão volta a se elevar, porque aí, como a queda de tensão é proporcional à corrente, então, se eu diminuo a corrente, a queda de tensão, se eu chegar ao ponto de não ter corrente, a queda de tensão é zero, independente do comprimento do circuito e da espessura do cabo. Então, no momento em que esse motor se desliga, às vezes, a queda de tensão vai a zero, porque eu não tenho corrente, e aí, o que vai acontecer? Esse motor vai voltar a tentar partir, porque a queda de tensão voltou ao patamar inicial, aí, a bobina está recebendo tensão ainda, supondo que seja um comando com uma chave comutadora, por exemplo, uma boia, alguma coisa que mantém esse comando nessa bobina, e aí, mantendo o comando, eu vou ter tensão nessa bobina novamente, tendo tensão, vai tentar fechar novamente, o motor vai receber a alimentação, o motor de corrente de partida lá em cima, queda de tensão lá em cima também, e aí, com essa queda de tensão, novamente, não vai ser suficiente para manter esse contator ligado, e ele fica repicando, fica ligando e desligando, ligando e desligando, com uma frequência muito alta, e isso traz uma série de problemas. Antes de citar esses problemas, eu vou dizer que eu tenho um vídeo falando até como resolver isso, inclusive, vou deixar um card na tela para quem desejar, quem tiver com esse problema, de repente, ou quem quiser conhecer melhor esse tema, e deseja conhecer as soluções também para isso, então, pode acessar esse vídeo, mas agora, resumindo, eu não vou falar das soluções, vou falar dos problemas que isso causa, essa interrupção desse contator no momento que a corrente está alta, que é a corrente de partida, ela é muito mais severa do que a interrupção de um contator quando ele está em regime, quando está em trabalho. Um motor com uma corrente de 10 amperes, por exemplo, ele pode chegar até 80 amperes na partida, e interromper essa corrente, quando está em 80 amperes, é muito mais severo do que interromper quando está em 20, então, em 10. Então, é muito mais fácil de colar o contato num contator desse, nesse momento que ele está ligando e desligando. Isso também, essa série de acionamentos, ela provoca uma corrente maior na bobina do contator também, não só nos contatos por conta da carga, mas na bobina do contator, a bobina, ela tem uma corrente muito maior na hora de atracar do que depois que já está atracado. Como a impedância da bobina, ela vai depender do circuito magnético também, na hora que o contator está aberto, que o núcleo móvel está afastado do núcleo fixo, a impedância da bobina é muito menor, a impedância, para quem não conhece a impedância, ela é uma medida similar à resistência, mas aí, para cargas indutivas ou capacitivas, mas enfim, a impedância, ela é bem menor quando o contator está aberto, então, a corrente é muito maior. E aí, como essa corrente é por um curto período de tempo, na hora que se alimenta a bobina, instantaneamente, ela já fecha o contator e fecha o fluxo magnético dentro desse núcleo também, e com o fluxo magnético circulando, a corrente na bobina se estabiliza na corrente nominal, que é muito menor, como é um distante muito pequeno, aí, nesse caso, não é prejudicial para o contator, é uma corrente muito rápida, em condições normais, é uma corrente muito rápida, o contator fechou, foi o pico, baixou de novo, não chega a aquecer, não chega a prejudicar. Agora, nesses momentos em que o contator está ligando e desligando com muita frequência, por conta dessa queda de tensão, aí, esse núcleo fixo e móvel ficam se movimentando, consequentemente, a impedância, ela fica variando também, e fica um período muito maior, com uma corrente de, entre aspas, partida dessa bobina, e aí, nesse caso, a própria bobina pode queimar também, vai causar também um desgaste mecânico desse contator adicional, pelo fato de estar movimentando ele, de estar acionando e desacionando, esse é menos relevante, geralmente a bobina queima antes disso, ou os próprios contatos do contator colam por causa dessas interrupções com corrente alta, e tem mais um detalhe também em relação à corrente nos contatos, que é a corrente de partida mesmo do contator, não é só a interrupção, como a corrente alta, é a própria corrente alta em si, mesmo desconsiderando a interrupção, a própria corrente de partida, ela já é muito maior do que a corrente nominal, então, isso, além de ter essa série de arcos sendo formados ali no momento em que o contato abre, além disso, ainda tem o fator da corrente ser muito mais alta e causar um aquecimento maior também desses contatos. E o quarto erro, que é o nosso bônus aí desse top 3, um top 3 com 4 erros, mas, enfim, o quarto erro, eu falei que é abordar de forma diferente, porque para não se tornar repetitivo, eu não vou ficar falando dele, eu só vou citar que é a falta de uso de terminais nos contatores. Recentemente, saiu um vídeo aqui no canal falando sobre o aquecimento em conexões, por que a conexão aquece, o que faz ela aquecer, por que a má conexão gera calor, é um vídeo muito interessante, todo profissional devia saber disso e devia conhecer sobre isso, porque aí fica mais fácil de realizar conexões, fica tudo muito mais intuitivo. Sugiro fortemente que assistam esse vídeo, mas eu não vou ficar tratando muito desse assunto aqui para não ficar repetitivo, esse é um assunto que foi tratado recentemente, mas a falta de uso de terminais por uma série de motivos pode causar aquecimento nos terminais do contator e muitas vezes, eu já presenciei muitas vezes esse caso de um contator, contatores grandes, contatores caros, serem inutilizados por conta da falta de uso de um terminal que custa centavos, porque a falta de uso do terminal fez uma conexão ficar ruim, esquentou, derreteu toda a carcaça do contator e aí por causa de uma pecinha de centavos acaba se condenando um contator caro porque se deformou inteiro, não há como reparar esse tipo de situação. Então, sugiro que assistam esse vídeo. O top 3, com 4 erros, que poderia ser um top 4, ele fica por aqui então. Se você gostou desse vídeo e se aprendeu alguma coisa com ele, deixe seu like para nos permitir continuar produzindo vídeos como esse e também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro quando fizermos novas postagens. Até mais! Tchau! 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 Tchau!